Olá, tudo bem? Bom, neste domingo tivemos manifestações dos dois lados. Dos democratas, daqueles que defendem a democracia, defendem a institucionalidade, defendem o funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. E do outro lado tivemos aqueles que apoiam o Jair Bolsonaro e querem intervenção militar, aí sim, fechamento do STF, fechamento do Congresso Nacional. Bom, eu estou fazendo essa live muito mais dirigida àqueles que ficam pensando, mas que lado eu tomo? Pra quem eu apoio? Olha, honestamente não é difícil. Basta ver o comportamento de cada grupo. Nós tivemos na semana passada aquela senhora, a Cristina Rocha, com o taco de beisebol, indo provocar os manifestantes pró-democracia. Sabemos que esta mulher não tem apoio nem dentro da casa dela, porque as filhas apoiam os democratas, e uma das filhas que morre em São Paulo participa das manifestações pró-democracia. Mas nesse domingo teve um evento em Curitiba, que é a, vamos chamar assim, a cidade que deu origem a toda essa desgraceira fascista que tomou conta de uma parte do nosso país. Curitiba. E aí tem democratas lá também. Não estou falando da cidade como um todo. Estou dizendo que lá, por conta da Lava Jato, por conta daqueles procuradores, por conta daquela operação judicial de perseguição, por conta de ser a sede do lawfare aqui no Brasil, Curitiba, então, passou a ser conhecida como uma república, que tem um direito penal próprio. Mas olha o nível das pessoas, você vai ver neste vídeo. Esse vídeo me chegou hoje, e eu fui levantar algumas informações. Você vai ver uma mulher pouca suja, classe média, alta, e está lá fazendo um protesto, um minúsculo protesto dela. Ela está xingando as pessoas que estão no prédio porque estão usando máscara. Porque alguém lá do prédio deve ter dito a ela por que vocês não estão usando máscara? E a resposta dela mostra bem o nível dessa gente que foi empoderada por operações como a da Lava Jato. Então você vai ver, olha, estão ali, olha, dois bolsonaristas, Paula Milani, uma loira que vai aparecer com o microfone na mão, e do lado tem o Rodrigo Reis. Eles fizeram uma carreata em Curitiba. E aí você vai ver o discurso de ódio. Insultaram pessoas pelo que elas disseram. E essas pessoas eram idosas, que estavam usando máscara, e perguntavam, na sua sacada, por que vocês não usam máscara? E ela, então, passou a reagir desta maneira. Então, eu quero que vocês vejam e depois tirem as suas próprias conclusões. Mara do Martero, vai pro Venezuela, vai comer cachorro lá em Cuba, vai lá se amigasar e cachorro. Vá merda, vá puta que te pariu, que eu tô de saco cheio, eu tenho, chupa, a punha daqui é Bolsonaro até 226. É Bolsonaro, é a gente do Brasil. Seu socialista, eu já estou, vá merda, vá puta que te pariu, enfia máscara no chão. Vai no vagar, desgraçado, pinto mole, ao pequeno, proxado, uma merda, uma puta que te pariu, uma merda, desgraçado, socialista, já foi. Desculpa aí, seu galera, mas vai aqui, não cansa, bora no papel, socialista não, e vai merda, então. Vamos embora, vamos em frente. Vamos embora. Bom, e nós tivemos também manifestação em Brasília. Tivemos em São Paulo, o DCM transmitiu, mas Brasília, eu quero falar agora de Brasília, São Paulo, transmitimos ao vivo, como as pessoas se comportavam lá de maneira ordeira, pacífico, as pessoas usando máscara, distribuindo máscara, o álcool em gel, distribuído para as pessoas, e um clima de muita amizade, de muita paz, paz, sempre reivindicando o que? Direitos. E querendo que o Brasil funcione como uma democracia, plenamente. Mas vamos ver este vídeo de Brasília e você vê a diferença. Este vídeo que foi gravado lá em Brasília e postado na rede por um jornalista, Jorge Marques, e está lá e você vai ver o vídeo, então, e você compara este vídeo com a manifestação de Curitiba. aí você próprio vai se perguntar, você mesmo, que país você quer? Que país é o melhor? Você olha os dois vídeos e isto que ocorreu lá em Curitiba não é uma exceção desse grupo de ódio, deste grupo que foi empoderado por operações como a da Lava Jato, foi empoderado por uma inconformidade com o resultado eleitoral. Então veja este vídeo e aí você também tira a conclusão e você que ainda não sabe quem apoiar, veja o vídeo e tome a melhor decisão. Vou fazer agora uma panoranga para vocês verem como que está o momento aqui na esplanada neste domingo. Há muitas bandeiras por mais democracia, antifascismo, contra o racismo. Há diversas torcidas organizadas, estudantes, movimento negro, a sociedade brasileira representada neste domingo aqui, ali do outro lado da esplanada, a polícia fez um cordão de separação onde os manifestantes para o Bolsonaro eles estão. Mas a democracia está aqui do outro lado. como vocês podem ver, todas as pessoas, eu não estou vendo ninguém sem máscara, está todo mundo usando máscara, o movimento está grande aqui na esplanada, estou andando aqui, as pessoas já indignadas, todo domingo manifestação fascista pedindo ruptura institucional e isso acabou. fora Bolsonaro aqui, você vê diversos momentos, movimentos populares representados aqui, bandeiras políticas, partidos. Dizer o quê? Viva a democracia, viva o povo trabalhador, viva o povo brasileiro e que essas pessoas que hoje estão, elas transpiram ódio, que elas reflitam e que elas mudem, porque se não mudarem a parte civilizada do Brasil vai vencê-los. Obrigado pela audiência e nós voltamos. Até mais. tchau. Tchau.